Deixa eu falar pra você que é Black também, Black Friday também, na Philips Aparelhos Auditivos, viu? É isso mesmo, gente! Essa semana tivemos aqui a Carol, fonoaudióloga, que já falou, né, dessa promoção que você não pode perder. Então passe por lá e confira, gente. O Natal, né, com a Philips, o seu Natal, é fenomenal. Aparelhos Auditivos com até 60% de desconto. É isso mesmo. Então, ó, é o momento, tá bom, de você fazer um orçamento, passar lá pela Philips, né, agende, fala com as meninas, agenda aí um exame de audiometria pra detectar, né, o tipo de aparelho que você precisa, qual é o seu caso específico e aproveita essa Black, gente, que tá com até 60% de desconto, até 60% de desconto na Philips Piracicaba. Então, corra aproveitar! É o Natal fenomenal da Philips Aparelhos Auditivos. É o momento de você adquirir o seu aparelho auditivo com valores especiais, tá bom? É uma clínica exclusiva da Philips Aparelhos Auditivos, atendendo aqui em Piracicaba e toda a região, tá? É uma clínica totalmente adaptada pro seu conforto e segurança, com estacionamento à porta, você tá vendo aí nas imagens, né, total acessibilidade e atendimento personalizado. Isso que é importante, né, gente? Cada pessoa é única e você vai ter um atendimento diferenciado. Sem falar que os equipamentos de diagnóstico são os mais modernos no mercado. E olha que bacana, as salas, você tá vendo, esse é um exame, gente, as salas, elas têm atendimento e você não precisa utilizar aquela cabine, sabe? A cabine auditiva, muitas vezes, muita gente não tem essa mobilidade pra cabine ou tem alguma fobia. Na Philips você não tem esse problema, tá? O atendimento é diferenciado. Os menores equipamentos aí você encontra. Olha o tamanho, gente, é super discreto. A Carol esteve aqui com a gente, ela estava com o aparelho. Se ela não falasse, a gente não ia nem perceber. Ela estava com o cabelo preso ainda, assim, pra trás e é totalmente imperceptível, tá? É muito delicado, é muito discreto. Então, ó, não perca tempo, passe por lá, fala que você viu no Piracicaba agora, fala, eu ouvi o pessoal falando lá no Piracicaba agora e quero aproveitar essa Black, tá? A Black que tá aí com esse descontão de até 60%. Você pode, sim, ter um desconto de até 60% no seu aparelho auditivo. Você vai fazer a avaliação, liga na clínica, vai aparecer o telefone aí na sua tela. É o 19-3377-6941. Você liga, tá? Vai agendar um horário, vai fazer o exame e eles vão te passar um orçamento. E você pode, sim, ter um desconto de até 60%. Eles vão direcionar o aparelho específico pro seu caso, tá bom? Então, de repente, você que tá percebendo aí que precisa aumentar muito o volume da TV, precisa pedir pra pessoa no telefone falar um pouco mais alto quando tá numa ligação, pode ser que você esteja tendo aí uma perda auditiva, que é muito comum, né? É muito comum. Então, faça uma avaliação. De repente, você coloca o aparelho e tem uma qualidade de vida totalmente diferenciada. Eu costumo comparar com pessoa que usa óculos. Quem usa óculos sabe o que eu tô falando. Quando você tá sem o óculos, é um mundo. Quando você coloca os óculos, eu sei porque eu uso, aqui no programa eu uso lente de contato, que é a mesma coisa. Quando você coloca, é outro mundo. Em se tratando da audição, gente, o aparelho auditivo faz exatamente isso. Quando você não tá com algum problema e não tem o aparelho, é uma situação, é uma percepção de mundo. A partir do momento que você coloca o aparelho, faz uso dele com um aparelho que tem uma procedência, né? A Philips é uma marca internacional, gente. Tem essa procedência aí indiscutível. Você coloca, você vai ter uma qualidade de vida, né? Vai voltar, poder ir no culto, ir na missa, né? Ouvir o seu rádio, poder falar com o neto, com a neta aí no telefone, sem pedir, fala mais alto, fala mais alto. Pode ser que você esteja precisando de uma avaliação, tá bom? Então aproveita que é Black Friday também na Philips Aparelhos Auditivos. Liga, agenda um horário, tá? Agenda um horário na Philips e aproveita você também o Natal fenomenal da Philips Aparelhos Auditivos. Liga lá, 19-3377-6941, tá? Philips Aparelhos Auditivos.